As fibras de glucomanã estão presentes num alimento chamado konjac, muito comum de ser encontrado no sul e sudeste do oriente, por exemplo, na China, no Japão, também na Coreia, e na verdade ele vem de uma planta chamada amorfófalos, onde você tem na parte subterrânea o konjac, que ele é curto, ele é vertical e ele carrega diversos nutrientes que essa planta utiliza como se fosse uma reserva. Por decorrência de, em momentos de muito calor, de muita seca, ela utiliza desta reserva, deste bulbo, que parece um inhame, que ele é na verdade muito rico em água e fibras, no caso a glucomanã. As fibras de glucomanã são polissacarídeos que possuem na sua composição beta-D-manose e beta-D-glicose, que possuem o grupo acetil na razão molar de 1 para 1 e 1 para 6 e contém ligações do tipo beta na posição 1 e 4. Por que isso é importante? As fibras de glucomanã são altamente fermentadas pelo seu hospedeiro e passando de forma basicamente integral em relação ao seu colo, pois ela não sofre a ação da amilase salivar e também da amilase pancreática, pois estas não conseguem quebrar o grupo beta que está na posição 1 e 4 citado. Uma característica valiosa das fibras de glucomanã é que elas retém muito líquido e trazem consigo outras substâncias, formando como se fosse uma mucilagem que posteriormente será excretada. No processo digestivo, formando esta mucilagem, ela gera uma diminuição na absorção de açúcar e de gordura, pois ela se une ao bolo fecal e forma uma camada de proteção que dificulta tanto a assimilação quanto a metabolização e, consequentemente, aumentando a excreção. A natureza gelatinosa das fibras de glucomanã geram mais saciedade e mais plenitude, aumentando também o peristaltismo, que são os movimentos intestinais, e regularizando a evacuação. Para melhor compreensão, saciedade é diferente de plenitude, mas são complementares. Plenitude seria a distensão da parede abdominal, que é aquela sensação de estar cheio, e isso gera uma satisfação com a refeição, e normalmente é neste momento que muitas vezes você para de comer. E a saciedade, ela já gera uma satisfação sistêmica, ou seja, pelo ato de você estar comendo, você vai ter uma série de secreções de hormônios que geram a sensação de recompensa e satisfação, e isso também contribui para que você tenha um bom funcionamento intestinal, não só por ter fibras e por aumentar o peristaltismo, mas pela sensação de saciedade que traz satisfação, e aí você deixa de estar em um estado chamado enfesado, que é quando você está bravo e acaba ficando obstipado por decorrência de não estar saciado, satisfeito, por exemplo. Então, a saciedade, ela vai além da plenitude, que seria uma situação local no trato gastrointestinal. As fibras de glucoma nano são consideradas as fibras com maior viscosidade. Para vocês terem ideia, elas possuem 5 vezes mais viscosidade do que as beta-glucanas presentes na aveia, por exemplo. E assim, temos benefícios já bem documentados para diversas complicações, como um efeito antidiabético, um efeito anti-obesidade, um efeito anti-inflamatório, um efeito laxativo e um efeito prebiótico, além de outros já citados em diversos bons artigos científicos. Por exemplo, em relação ao colesterol, os estudos mostram que, em média, temos uma expectativa de redução de até 10% do colesterol de baixa densidade, chamado de LDL, ou no popular, o colesterol ruim. Para ser mais preciso, os estudos mostram que cada grama consumida de fontes de beta-glucano, como aveia e cevada, reduz em torno de 0,05 e 0,04, respectivamente, milimol por litro, de colesterol LDL. Sendo que, o conjac, ele reduz em torno de 0,12 milimol por decilitro por cada grama consumido em relação ao colesterol LDL, sendo assim, mais do que o dobro do que a aveia e as cevadas citadas. E comparando com outros alimentos, as fibras de glucomanano reduziram mais o colesterol de baixa densidade, o LDL, do que, por exemplo, o psyllium e a farinha de trigo, que são bem conhecidos. Outro marcador muito importante é a apolipoproteína B, que avalia qual que é a sua condição de saúde cardiovascular, mostrando que o consumo de fibras de glucomanano reduziram de forma mais expressiva do que se comparado ao mesmo consumo de fontes de beta-glucano, como é o caso da aveia e da cevada citada. O valor mais específico é de 0,05 gramas por litro de redução de apolipoproteína, no caso das fibras de glucomanano, comparado a 0,04, já sendo considerado significativo pelos estudos científicos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os alimentos derivados das fibras de glucomanano são considerados um dos melhores 10 alimentos a serem consumidos. Isso é incrível. Fica todo esse conhecimento, qualquer dúvida, mais aprofundamento, eu fico à disposição para outras informações que serão compartilhadas.